Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, Senhor ajuda-me a ver, Senhor ajuda-me a amar, Senhor ajuda-me a ser, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim.